Olá pessoal, eu sou o Bruno Maon, meteorologista da Climatempo, e eu acho que vocês aí das regiões de Arassatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, devem ter estranhado um pouco esse comecinho de mês, com temperaturas mais baixas, céu mais nublado e até com ocorrência de chuva em algumas cidades, e isso aconteceu porque aquele bloqueio atmosférico que predominou nos últimos meses, ele finalmente perdeu força e permitiu então que as frentes frias conseguissem chegar à região, levando então chuva e queda de temperatura. E para esse fim de semana, tem uma forte massa de ar frio que vai predominar na região, então tem previsão de madrugadas bem geladas, em Presidente Prudente a mínima deve chegar até os 7 graus no sábado, em Arassatuba mínima prevista de apenas 8 graus e em São José do Rio Preto mínima de 9 graus. Mas já nessa próxima semana a temperatura volta a subir bastante, então essa massa de ar seco vai começar a aquecer e aí as temperaturas passam dos 30 graus e não tem mais previsão de chuva, pelo menos nas próximas duas semanas. Bom fim de semana, tchau, tchau!